Oi, Joe! Como é Deus? Vamos de novo, outra vez! 1, 2, 3, 4... Água nunca fere, água pra fazer comida Pra matar a sede depois daquela corrida Água pra regar a plantação E no banho água com sabão Água para os peixes, água para as tartarugas Pra lavar a louça que depois a gente enxuga Vem lá da torneira, vem até de caminhão Eu tenho água viva dentro do meu coração Jesus, água de montão Como um rio que sai de dentro do meu coração Jesus, água de montão É um rio que sai de dentro do meu coração Água no café e água pra fazer comida Pra matar a sede depois daquela corrida Água pra regar a plantação E no banho água com sabão Água para os peixes, água para as tartarugas Pra lavar a louça que depois a gente enxuga Vem lá da torneira, vem até de caminhão E eu tenho água viva dentro do meu coração Jesus, água de montão É um rio que sai de dentro do meu coração Jesus, água de montão Jesus, água de montão É um rio que sai de dentro do meu coração É um rio que sai de dentro do meu coração Tchururururutu Tchururutu 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 Tchururutu